Cheio de dinheiro no bolso é o novinho que é criminoso que rouba, trafica e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba, trafica e mete bala E chama as puta pro conforto Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vocês estão curtindo? Vem, 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 vem dar pro bandido de 18 Vem, 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 vem dar pro bandido de 18 Vem, 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 vem dar pro bandido de 18 Então vem, com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai coçar, moçando no paraxão Então vem, com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai coçar, moçando no paraxão Vem mulher pra santo Inês Sensualiza, vai de quatro Hoje tu vai se envolver No pique do vapo, vapo Vem mulher pra santo Inês Sensualiza, vai de quatro O PV vai te comer No pique do vapo, vapo Toma, 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 toma Vapo do vapo Vai tomando, toma, 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 toma Vapo do vapo Vai jogando xeraquinha, vai jogando xeraquinha Ta com xeraquinha, ta com xeraquinha Na golfersfa o tu Vai jogando xeraquinha, vai jogando xeraquinha Na golfersfa o tu Que isso, moleque? Toma, toma! Toma, vá, Toma, vá Papo do vapo Vai tomando bap, toma Toma, vá, Pra podova Piroca, que eu tô quer? Toma, toma Piroca, que eu tô quer Toma, 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 Toma um quantity tua Joga xeraquinha, joga xeraquinha Na golfersfa o tu Joga o xerequinha, joga o xerequinha, joga o xerequinha Na prafeite da bomba, toma o papo, toma o papo, toma o papo Papo do vapor, toma o papo, toma o papo, toma o papo Papo do vapor Aí mané, pode ficar bombado, mas se assar você sobe com ele Puxa a tropa de EPV do S.I. Puxa a tropa de EPV Tchau Tchau